Além de não ter água ou comida, o colombiano Iefe Sanches enfrentou o perigo de animais e guerrilhas nos últimos 23 dias em que esteve perdido na selva. No vídeo de hoje vamos estar contando a história do soldado que conseguiu sobreviver durante 23 dias perdido na selva da Colômbia comendo somente tartarugas e sementes. Fala guerreiros, Farias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje mais vídeo aqui de notícia com vocês. No vídeo de hoje, papo, eu venho aqui compartilhar com vocês uma notícia que eu me deparei aqui na internet, notícia bem bizarra mesmo, cara, de um soldado que ficou 23 dias perdido na selva. Não foi aqui no Brasil, beleza? Não é do Exército Brasileiro. Porém, como envolve aí o militarismo e é um assunto que eu estou trazendo muito aqui no canal atualmente, decidi vir aqui compartilhar com vocês, beleza? Eu li a notícia, cara, completa, né? Ele contando a história e tudo mais. E eu pensei, cara, vou fazer um vídeo lá para o canal, né? Estou fazendo agora para vocês para compartilhar essa situação porque realmente é bizarra, beleza? Inclusive, mano, deixa aí nos comentários aí que eu quero saber se vocês tinham essa capacidade de sobreviver 23 dias na selva, mano. Na real mesmo, eu, Farias, acho que não conseguia não, cara. 23 dias é sanhaço, rapaziada, é sanhaço. Quer ficar no meio do mato, né? Enfim, então vou aqui para a tela do meu computador. Vou ler a notícia, vou até dar o zoom aqui para vocês verem melhor, beleza? Vou deixar o link na descrição caso você queira saber mais. Então eu vou ler e vocês acompanham aí no outro lado, beleza? Então bora lá, a notícia é dia de 31 de 3 de 2016. Já faz bastante tempo, beleza? Mas como o canal aqui não é canal de notícia, beleza? Não importa a data, né? Então bora lá, o soldado sobrevive 23 dias perdido na selva comendo tartarugas e sementes. Cara, sanhaço, viu, rapaziada? Deixa aí nos comentários se vocês conseguiriam passar 23 dias na selva comendo tartaruga. Eu não conseguiria não, mano. Mas bora lá. Além de não ter água ou comida, o colombiano Yefer Sanchez enfrentou o perigo de animais guerrilhas nos 23 dias em que esteve perdido na selva. Não me mate, eu sou soldado perdido. Suplicou o Sanchez. Eu vou chamar de Sanchez, né? Que Yefer é um nome esquisito. Sanchez, ao militar que encontrou ele na segunda-feira, após 23 dias, perdido na floresta no centro da Colômbia. Aqui ele aqui, dando um joinha aí, pedindo para vocês deixarem o like. Isso aqui é esse pedido para deixar o like aí, beleza? Deixa o like aí, pô. Assim terminou o suplício que havia começado mais de três semanas antes, no dia 5 de março, quando o soldado do exército colombiano se deu por conta que estava sozinho e perdido no meio da mata fechada no estado de meta. Na primeira noite, Yefer pensou que seu pelotão voltaria e o encontraria. Sentiu apenas um pouco a angústia. Como nada acontecia, ele decidiu se movimentar. Com o passar dos dias, ele se deu conta de que estava andando em círculos, apesar de longas caminhadas. A mata é muito fechada. Eu andava reto sempre, voltava pelo mesmo ponto. Nesse momento, eu me desesperei. Chovia e eu passava todos os dias ensopado. Nestas condições, com aparentemente tudo adverso, o soldado perdido prometeu a ele mesmo que iria sobreviver para voltar a abraçar sua mãe, Dona Anitta. Salve, Anitta! Sanches estava sozinho, molhado, sem água, nem comida, mas tinha sua faca, seu fuzil e o uniforme camuflado. Olha a situação do guerreiro aqui, cara. Pelo amor de Deus, todo escalharado, mano. Mas bora aqui continuar, né? Passaram muitas coisas pela minha cabeça nessa hora. Sabia que o exército estava me procurando e pensava no meu pai, na minha mãe e em Deus. Por isso, não me descontrolei. Nunca perdi a esperança de voltar. Como a mata era muito fechada, ele não conseguia ver mais de alguns metros à sua frente. Também não havia um rio para guiá-lo. Sanches tinha dois grandes inimigos, os animais selvagens e as tropas da Farc, né? Que a Farc aí atua na Colômbia. É difícil dizer o que aconteceria se ele encontrasse qualquer um deles. Sabia que se eu disparasse, a arma poderia me encontrar, mas não sabia quem me encontraria, né? Poderia ser os inimigos ou poderia ser o exército amigo, né? Por isso, atuei para evitar que me percebesse que eu estava lá. Me movimentei taticamente, apliquei o que eu aprendi em curso de sobrevivência, explicou o soldado. Sanches se perdeu em uma área conhecida como El Charcon. El Charcon, acho que é assim que fala, né? Classificada como zona vermelha devido à forte presença da Farc. Entre aspas, vi a guerrilha ao longe e de imediato me escondi. Fecha aspas, conta o Sanches. Mas os maiores desafios eram repor as forças, se hidratar e matar a fome. E se tornava cada vez mais insuportável com o passar dos dias. Chegou uma hora em que eu não achava água em lugar nenhum. Foram dias assim. No curso nos ensinava que os cipós tem água que serve para hidratação. As folhas de bananeira também servem porque tem água. E às vezes contava pequenos poços. Ele se alimentou com sementes e cascas que encontrava. Tentou sem sucesso beber a urina para se hidratar, mas não conseguiu. E quando a fome ficou insuportável, ele encontrou uma tartaruga e comeu ela crua. A proteína da gordura que ingeriu pode ter salvado a sua vida. As piores noites. Sanches gosta de rap e era cantando como conseguia passar as noites. Imagina aí, cara, perdido na mata. A noite todinha cantando rap em sabotagem. Eu cantava baixinho para me animar. Foram as piores noites. Não conseguia dormir pensando no que podia acontecer. A barriga roncava e meu único sonho era que o dia seguinte encontrasse a saída ou alguém me visse. Lembra Sanches. E toda manhã repetiu o mesmo ritual. Acordar, procurar algum alimento, tirar o rifle do pescoço e começar a andar. Enquanto isso, 500 homens do comando específico do Oriente o procuravam por terra e ar. Planfeitos com a sua foto foram distribuídos nos municípios próximos na rádio. Anúncio dizia seu nome e contava que eles haviam perdido na selva. Mas passaram semanas em nada. A desorientação chegou a um ponto em que calculava que estava perdido há 17 dias. Quando, na verdade, eram 23. E uma manhã houve um milagre. Tive medo. Não sabia o que fazer. Eles estavam apontando para mim e gritei. Não me mate. Não me mate. Sou um soldado perdido. Fiquei calmo. Estavam há 22 dias procurando separar. Respondeu outro soldado. Carlos Henrique da Mubula. Acho que é assim, né? Tu no bula. Acho que é assim, pô. Os dois baixaram as armas e se abraçaram. Dona Anitta, né? A velha, né? Por telefone, Ana Fael escutou a voz do seu filho poucas horas depois do resgate. Não conseguiu segurar o telefone e teve que sentar devido à emoção. Ela foi informada do que seu filho estava em situação estável. Com desidratação e alguns quilos a menos. Imagina, cara. 23 dias, né, pô? Durante algumas semanas, o soldado fará uma dieta leve até que seu corpo se recupere. A mãe e os sete irmãos de Sanches viajaram até a base militar em que ele está para encontrá-lo. Separados, ela e o filho contaram que tinham os mesmos sonhos para quando aquilo passasse. Sentar em uma mesa com dois pratos de sopa de lentilha. Eu acho que deve ser algum tipo de sopa específico lá da região deles, né? É a especialidade da Dona Anitta, o prato favorito de Sanches. Quando os dois se encontraram, o soldado pediu desculpa, mãe. Espero que você não tenha se preocupado muito, mãe. É isso, cara. A notícia é essa, né, mano? Bem louco, né, velho? Essa história. Imagina aí, rapaziada. Agora você aí, no outro lado, se perde na mata, né? Que não consegue ver 10 metros à frente de você. Passa 23 dias molhados com fome, com sede, com medo dos bichos selvagens, com medo das facas, né? Que é uma facção lá da Colômbia. Imagina se ele não tivesse esse conhecimento aí básico. E sobreviver na selva. Ossada, rapaziada. Ossada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Dessa notícia aí. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa nos comentários aí, beleza? Que eu procuro trazer mais e fazer um roteiro, né? Sem ficar lendo da tela direto do meu computador, né? Ficar conversando com vocês, colocar algumas imagens aleatórias aparecendo, beleza? Comenta aí o que vocês acham. Tranquilo? Tamo junto de mais. Forte abraço. Fica com Deus. Progresso sempre. Fui! 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 Fui!